O evento, que se tornou tradicional na região norte do estado, já chegou à sua oitava edição. O Seminário Regional da Suínocultura foi realizado na última semana no município de Seberi, sendo uma oportunidade de reunir produtores, técnicos e lideranças envolvidas com o setor suinícola para debater sobre tecnologias, tendências e os desafios da atividade. A EMATER apresentou o diagnóstico da suinocultura na região e o case de sucesso da família Kist e Freuler, de Santo Cristo, no uso de biodigestores. As tendências, perspectivas e desafios da suinocultura e a utilização do biogás como energia renovável foram temas dos painéis apresentados pela AXURS e Embrapa. O Seminário é uma promoção da EMATER, através do Escritório Regional de Frederico Westphalen, Associação dos Municípios da Zona da Produção, Câmara Técnica Regional da Suínocultura e Prefeitura de Seberi, com o apoio da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Embrapa Suínos e Aves de Concórdia Santa Catarina e Associação dos Suínocultores de Seberi. A grande maioria das propriedades suínícolas trabalham no sistema de integração. Então, no sistema de produção, a EMATER não tem interferência nenhuma e respeitamos muito isso. Mas existem várias ações que acontecem com a atividade na propriedade que a EMATER pode colaborar. Isso a gente está construindo desde 2014, com o manejo de dejetos dos suínos, manejo do solo e da água onde são usados e a parte econômica também. Bom, agora nessa oitava edição, depois de um longo processo de discussão e capacitação de técnicos e produtores, nós decidimos incluir no seminário, além da palestra de cenários, desafios e perspectiva da atividade, trabalhar a questão do biogás como produção de energia renovável, com o objetivo de levar cada vez mais a suinocultura numa produção sustentável. E, como sempre nos nossos seminários, nós discutimos assuntos, aprofundamos os assuntos, mas sempre tiramos alguma indicação. O pós-seminário. E o nosso desafio apresentado hoje foi uma capacitação envolvendo a Embrapa, ou seja, com a Embrapa como protagonista, para os nossos extensionistas, mas vamos convidar também técnicos de municípios, técnicos das integradoras, porque entendemos que é fundamental fazer o que fizemos lá em 2014 e até hoje, buscando mais conhecimento, mais informação para trabalhar bem a questão de manejo dos dejetos. E com a parte de energia renovável, nós também queremos fazer assim. Entendemos que o técnico tem que ter conhecimento para poder debater com os produtores a viabilidade ou não de um empreendimento que envolve a produção de biogás, a produção de energia.